Com a palavra, o vereador Carlos Bueno. Senhor Presidente, senhores vereadores, a plateia é presente, imprensa, meus cumprimentos. Sábado agora, dia 7 de setembro, nós tivemos o desfile cívico em comemoração à data da independência. Eu gostaria de deixar os parabéns aqui e os cumprimentos ao secretário e a toda a equipe que organizou o desfile cívico, começando na hora programada e terminando antes do meio-dia. Tudo uma questão de organização e de horário e respeito às pessoas. E também deixar aqui os parabéns a todas as instituições, escolas, clubes de serviço que participaram desse dia cívico, porque ele não é só uma data comemorativa. É uma data comemorativa também, como dentre outras, tem que pontuar a data comemorativa, porque todo dia é o dia de comemorar a nossa independência, independência do país, de luta, de muita batalha, porque um país tem o passado, o seu presente e o futuro, e deve ser comemorado. E vejo também que, nesse dia, respeito todas as manifestações, acho importante, mas respeito as manifestações, aquelas que são de cara limpa, que não usam máscaras. Faço aqui uma comparação e uma analogia ao deputado que não foi cassado, que foi depois pelo Supremo, sim, dado a sentença, mas dos pares que votaram pelo voto secreto e que a sociedade cobra tanto, é a mesma coisa do que fazer manifestações badernas e arruaças de máscara. Porque, quando você vai reivindicar alguma coisa, você tem que mostrar o que você quer, qual é o sentido da reivindicação. E assim é o voto secreto. E vejam bem, minha gente, a nova PEC, a Constituição, a emenda, vai prever o voto secreto em todas as câmaras. O bom exemplo que nós já temos aqui há algum tempo, do voto de cara limpo, como o dia o vereador Mário Lúcio falou a respeito, e de que isso nós já fazemos e mostra quem é quem, na realidade, expondo ou não no legislativo. É fundamental que essas, que a polícia, o poder judiciário, haja com rigor a essas badernas, a essa destruição, a esses vandalismos, aos órgãos públicos e ao comércio e instituições privadas. Eu, durante o desfile cívico, depois observando ali o desfile, as instituições, a polícia militar, o exército brasileiro, o nosso exército depois com todos aqueles equipamentos e, principalmente, os maquinários, que sempre que são solicitados pela defesa civil, por algum tipo de convênio com municípios, são atendidos. Seria tão bom se o nosso pátio de máquinas da Prefeitura tivesse essa mesma estrutura para atender a essa demanda tão grande e suprimida que tem. E aqui não faço crítica ao secretário, pelo contrário, ele tem uma boa vontade e um trabalho muito, bastante empenhado em atender as solicitações. Mas é muito importante que se melhore, se renove muito esse pátio de máquinas para que se possa atender a população. Eu acredito aí que, com o período que vai ter a patrulha rural, venha resolver o problema do interior. Mas, na área urbana, ainda tem uma demanda muito grande para ser atendida. Sobre o Código Tributário Municipal, é importante, realmente, que a gente possa debater, vir a discutir tudo isso, para que não se cometam injustiças, porque precisa, realmente, como o vereador Daudin falou ali, e nós concordamos que tem que ter ajustes. algumas coisas têm distorções, assim, de arrecadações muito graves. E temos que fazer a lição de casa. Se não fizermos a lição de casa, teremos o risco de o Tribunal de Contas não aprovar as contas municipais. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado.